Se você está em busca de empregos ou atividades de geração de renda, venha participar da Caravana de Oportunidades na Vila Criativa do Morro da Penha. É a chance que você esperava para consultar ofertas de empregos, cursos profissionalizantes, preparação para o mercado de trabalho, além de saber mais sobre abertura de negócios, créditos, parcelamentos de dívidas, tudo num só local. Participe da Caravana de Oportunidades. Ela acontece no próximo dia 16 de março, sábado, das 9 da manhã, às 3 da tarde, na Vila Criativa do Morro da Penha. Rua Brigadeiro Newton Braga, número 39, no Morro da Penha.